Nossos diagramadores começam verificando se todos os arquivos estão corretos para que possamos dar prosseguimento no caderno. Depois que todos os arquivos forem corrigidos, começa o processo de gravação de chapas, que é feito por um sistema térmico. Esse processo todo leva em torno de 20 segundos. Aqui começa a parte de colagem da capa do caderno. É prezado o caderno, passa cola na lombada. Aqui já é inserida a capa do mesmo, onde que é prensado, criado um vinco na capa, leva a prensagem e ele já sai com a capa colada. Música Música Se inscreva no canal. Bom pessoal, aqui nós estamos chegando na fase final do acabamento do caderno. Onde que é feito o refile do mesmo? São limpadas as partes que sobram na impressão, na capa, tudo. Depois disso, ele é revisado por nossos funcionários, embalado e entregue junto à unidade da Unia Selva de Idaial. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti